Era a despedida dos atleticanos da Série A do Campeonato Brasileiro. O time entrou em campo com o objetivo de manter a invencibilidade. Do outro lado, o Fluminense querendo uma vaga na Libertadores. Mas o Dragão começa atacando e sofre falta. Luiz Fernando vai para a cobrança, mas a bola para no rosto de Dourado. O Atlético segue pressionando. A bola sobra para Andrigo na entrada da área. Ele chuta, mas Cavalieri segura. E o Fluminense reage. O Wendel chuta em cima da defesa. Aproveita o rebote e a bola para em Ricardo Silva. Eles pedem pênalti, mas o juiz não marca. E o Wendel não desperdiça a segunda oportunidade. Ele recebe a bola lá no meio do campo. Corre sozinho com ela e manda para o gol. Certeiro. 1 a 0 o Fluminense. O Dragão vai para cima com Jorginho. Ele chuta cruzado e a bola passa raspando na trave. Mas, nesse lançamento, a zaga erra. E a bola sobra para Andrigo. Ele cruza e Diego Rosa chuta para o gol. A bola bate no travessão e entra. Tudo igual no Estádio Olímpico. 1 a 1. E aí o Fluminense começa uma verdadeira saga atrás do gol. E dá muito trabalho para o Clever, o goleiro do Atlético. Bola por cima da trave. Jogada alta que o goleiro precisa se esticar inteirinho para atirar. E para fechar o primeiro tempo, essa bola aí que parecia impossível de segurar. E o Clever conseguiu. No segundo tempo, o Dragão volta atacando. O gol recebe pela direita e chuta cruzado, mas vai para fora. Na sequência, Jorginho arrisca de longe. E a bola vai para fora também. Diego Rosa vai para a área e tenta um gol de letra. Mas Cavalieri defende. E o Clever, que deu uma respirada no jogo, volta a trabalhar. E aí lá veio o Dourado. Ele recebe cruzamento cabeceia, mas o Clever defende também. Nesse lance aí, o Atlético dá um susto no adversário. Luiz Fernando cruza e Jorginho manda de cabeça para o goleiro segurar. O Fluminense vai para o ataque. Dourado recebe livre chuta, mas o árbitro marca impedimento. O técnico João Paulo Sanches reclama e acaba sendo expulso de campo. Aos 45 do segundo tempo, Dourado cobra falta e por muito pouco não faz o segundo do Fluminense. Termina tudo igual. Atlético 1, Fluminense também 1. O empate não fez nenhuma diferença para o Atlético, até porque o time já estava rebaixado mesmo. Foram 31 rodadas na lanterna da Série A. 56 gols sofridos. Uma das piores defesas do campeonato. Agora o Atlético vai para a Série B no ano que vem, com o compromisso de fazer uma campanha muito melhor que a desse ano. Mas apesar da lanterna e do rebaixamento, o Atlético terminou o campeonato com 5 jogos de invencibilidade. O técnico acredita que esse é um modelo que deu certo e vai ser melhorado em 2018. Devemos permanecer com de 7 a 9 atletas deste elenco. Com certeza esse é um parâmetro muito grande que nós temos que trilhar. Vamos ter algumas correções, algumas evoluções a serem feitas, porque muda o perfil de jogo em relação ao Campeonato Goiano e Série B do que é a Série A. Mas esse é o caminho, isso não resta a menor dúvida.